3 Friends, 3 Friends, Only One History, Only One History, Uma Viagem pela História do Funk Você está curtindo, Jésio Mingo, Jésio Mingo, Brutalidade do Sol 3 Friends, 2 Friends, 3 Friends, 5 Friends, 2 Vossos Música 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 Poesia punk Hoje canto Para você Música Música Volto com tristeza Para cantar esta canção Para você princesa E dominou meu coração É errar a beleza É errar a beleza Puro perfume da paixão Sem você, oh Deus, a minha vida não tem razão Eu só quero amor O amor que sinto É tão maior É tão maior que o infinito Por isto eu digo, por isto Por isto eu digo, eu digo Quero amar, não vou chorar O amor é lindo, pois eu já sei É meu destino Sempre amar você Eternamente sem sofrer Quando a gente ama Volta aos momentos de criança Ela me abandona Fico tão só com as lembranças Eu só quero amar Não vou chorar Eu só quero amar Não vou chorar A brisa e o vento desperta em mim Os pensamentos Onde está você? Oh meu amor, quero dizer Onde estiver Sei que ouvirá Nossa canção Ela foi inspirada Só em você Minha paixão Eu só quero amar Ah, 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 ah Não vou chorar Ei, ei, ei Eu só quero amar Ah, 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 ah Não vou chorar Ei, 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 ei Muitos me criticam Falam de mim Falam de mim Para você O amor que sinto Ninguém jamais Vai descrever Tanto que eu choro Já não sei o que vou fazer Solidão demais Posso até Enlouquecer Eu só quero amar Ah, 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 ah Não vou chorar Ei, 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 ei Eu só quero amar Ah, 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 ah Não vou chorar Ei, 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 ei Brutalidade no sol Ei, Jay Zumin Ei, Jay Zumin Ei, Jay Zumin Desliga Pena ba sodá Deudsap Ele prendeu Tá leitando Del classmates Pensa pro cura do cara que eu Me deixando deouts a dançar na pista Ele saludeu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A minha boca diz te amo pra dentro, só eu posso ouvir Sou teu fã, sou teu fã A minha boca diz te amo pra dentro, só eu posso ouvir Sou teu fã 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 Raio de sol, brilho mais belo, olhar sincero, vibe de amor Seis da manhã, cheiro de mar Você a dançar com seu views e clicou Eu sei que a vida é feita de momentos Eu sei que a vida é feita de momentos Eu sei que a vida é feita de momentos A minha boca diz te amo pra dentro, só eu posso ouvir Sou teu Sou teu fã Sou teu fã Sou teu fã Sou teu fã P.J.J. P.J.J. Zoomindo P.J.J. P.J. Moça, eu não sei mais o que pensar A razão que tem me separar Será o destino quem quis assim? Só eu sei como é duro suportar A dor no peito por me deixar Seu coração falará por mim Oh, baby, me leva, me leva, que eu te quero, me leva, me leva, que o futuro nos espera Seu coração falará por mim Oh, baby, me leva, que eu te quero, me leva, que eu te quero P.J. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Desfilar no baile mostrando meu amor Entrando no maraca só pra contrariar A gente se beijando na torcida jovem flá Seus olhos, o céu é um convite pra dançar No ritmo do amar, comecei te gostar Na ilha do sol com barulho do mar, comecei te gostar Na ilha do sol com barulho do mar Com barulho do mar, comecei te gostar Mano, é incrível, olha como o tempo passou Já fazem dez anos quando a água rolou Somos da antiga e viemos pedir a paz E falar dos bailes que eu não esqueço jamais Já no concurso de rap a chape esquentou E logo de cara a gente se destacou Primeiro lugar do festival De um baile responso Baile da Cobal Lá onde geral curtia Até o raiar do dia Parece que foi ontem que eu estava ali Beijando na boca Beijando na boca o santo e se vivi Foi lá No recreativo No São José Em Buenca Casa, irmão Só tem filé Em São Fidelis, lá no Tancredão No Cajetúlio, Baile do União Nós curtimos o Rio Branco Casa cheia Geralzoando E salve o Durair E o Regatas Campista Eu deixo um abraço Pros DJs da Antiga Oh, oh, oh E salve Pantera DJ Convocando Tony Maneiro Que saudade de amor Com o Luizinho E DJ Cojac Jason Cacau Luiz e Galá E pra finalizar Esta retrospectiva Eu deixo um abraço Pros DJs da Antiga Salve, salve Pioio Canguru Mickey Donald Romântico e Apaixonado Fabinho e Choque Gui Vipondinho Alô, Mipi Jason Vandinho e Júnior Mano, é incrível Olha como o tempo passou Somos da Antiga E viemos pedir a paz Nunca se vai para sempre Quando se deixa uma saudade Principalmente quando são lembranças Do coração E de ex-o-migo Brutalidade no sol Foi na festa da escola Tudo começou Eu olhei pra ela E ela me olhou Pois ainda não entendo Por que me deixou Volte pra mim Meu amor Mostra o que é o amor Para essa rapaziada DJ Eu não tiro da cabeça Aquela gata Quando a gente conversava Lá na praça Mas os dias foi passando Quando eu me toquei E foi por você Que eu me apaixonei O nosso amor foi aumentando A cada momento E eu fiquei pensando Logo em casamento Amor, amor Por que você me deixou assim? Eu peço por favor Volte pra mim Amor Por que você me deixou assim? Eu peço por favor Volte pra mim É que eu moro na estrada Da poça Eu digo para o mundo Que eu amo você É que eu moro na estrada Da poça O nosso amor é lindo Eu só quero você Amor Eu quero sempre estar ao seu lado Te fazer carinho Ser seu namorado Quando eu estou em casa Só fico pensando Por onde você deve estar andando Todo mundo nessa vida Teve uma paixão Mas foi ela que conquistou O meu coração Amor Amor Por que você me deixou assim? Eu peço por favor Volte pra mim Amor Por que você me deixou assim? Eu peço por favor Volte pra mim É que eu moro na estrada Da poça Eu digo para o mundo Que eu amo você É que eu moro na estrada Da poça O nosso amor é lindo Eu só quero você É que eu moro na estrada É muito legal Debaixo da espuma Eu vou zoando em alto astral DJ ZOOMINHO Debaixo da espuma Eu vou zoando em alto astral Veja como é lindo Olha que sensação Toma banho de espuma E dançando no salão O DJ tá agitando Mandando pancadão E quando a espuma cai É aquela emoção Parece um sonho Mas é realidade Dança funk na espuma É pura felicidade Debaixo da espuma Debaixo da espuma Eu zoo de montão Quero ver você Dançando E cantando esse refrão Banho de espuma É muito legal Debaixo da espuma Eu vou zoando em alto astral Banho de espuma É muito legal Se você não sabe o que é diversão Festa da espuma Banho de espuma é a nova sensação É a nova sensação A festa é bonita Pode levar fé Banho de espuma é maneiro E venha ver como é que é Banho de espuma Dá muita alegria Quando entra na espuma A gata fica molhadinha Debaixo da espuma Debaixo da espuma Eu zoo de montão Quero ver vocês dançando E cantando esse refrão Banho de espuma É muito legal Debaixo da espuma Eu vou zoando em alto astral Banho de espuma É muito legal Debaixo da espuma Eu vou zoando em alto astral Banho de espuma Banho de espuma É muito, é muito, é, 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 é muito legal Baile da espuma Merece nota mil Pra você ficar sabendo É o melhor do Brasil Tem muita gatinha Dançando no salão Batendo bundinha E rebolando até o chão Tem gente bonita Aqui gosta de dançar A gatinha molhadinha Vou correndo azará Debaixo da espuma Eu zoo de montão Quero ver vocês dançando E cantando esse refrão Banho de espuma É muito legal Debaixo, debaixo da espuma Eu vou zoando em alto astral Banho de espuma É muito legal Debaixo, debaixo da espuma Eu vou zoando em alto astral É muito, é muito, é muito legal Banho de espuma, é muito legal De baixo e baixo da espuma eu vou zoando em alto astral Banho de espuma, é muito legal De baixo e baixo da espuma eu vou zoando em alto astral Banho de espuma, é muito legal De baixo e baixo da espuma eu vou zoando em alto astral Banho de espuma, é muito legal De baixo e baixo da espuma eu vou zoando em alto astral Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito, o outro ele cantir Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito e o outro ele cantir Eu no baile funk dança, dança da bundinha Sou MC do Lulizê, criado na Rocinha Eu no baile charme, já danço social Sou MC Marquinhos, Curto, Vé e Marechal Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito, o outro ele cantir Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito, o outro ele cantir Eu sou franqueiro, ando de chapéu Cabelo enrolado, cordãozinho e anel Me vestou no estilo internacional Reboque ou de Nike, sempre abalo geral Vermudão da Ciclone, marca original Meu cap importado é tradicional Se ligue nos tecidos do funkeiro nacional A moda e o funk melhorou o meu astral Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito, o outro ele cantir Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito, o outro ele cantir Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito, o outro ele cantir Qual a diferença entre o charme e o funk? Um anda bonito, o outro ele cantir Minha princesa há tanto tempo se passou Até pensava que acabou nosso amor Nas noites finhas eu lembrava de você E hoje me pergunto como fui te perder Naquele dia que eu te vi Meu coração ia explodir Eu, teu olhar, tô com meu coração Renascendo a paixão Quero seu amor só pra mim Quero te fazer bem mais feliz Esqueça o que passou Vem pra cá Deixa eu te querer Deixa eu te amar Quero seu amor Só pra mim Quero te fazer bem mais feliz Esqueça o que passou Vem pra cá Deixa eu te querer Deixa eu te amar Olha meu amor Como eu sofri Queria ter você E você não estava aqui Quando chegava a noite Eu começava a chorar Pedia para Deus Pra você voltar Mas você não voltou Que o tempo se passou Que o tempo se passou Hoje estou aqui Só pra mim Quero te fazer bem mais feliz Esqueça o que passou Vem pra cá Vem pra cá Deixa eu te querer Deixa eu te amar Olha meu amor Como eu sofri Queria ter você E você não estava aqui Quando chegava a noite Eu começava a chorar Pedia para Deus Pra você voltar Mas você não voltou E o tempo se passou Donde estou aqui Donde estou aqui Frente a frente Antes E sei que não te referi Quero seu amor Só pra mim Quero te fazer bem mais feliz Esqueça o que passou Vem pra cá Diz o que querido Deixa eu te amar Quero seu amor Só pra mim Quero te fazer bem mais feliz Esqueça o que passou Vem pra cá Diz o que querido Deixa eu te amar Amor Não guarde mágoas Escute essa canção E que grave no fundo do seu coração Por isso Deixa eu te amar E tenha reconhecimento do amor Quem tá sendo bom Demorou Só pra lembrar só da boca Para ela DJ Amor Sei que nada mais acabou E que nada não é de nós nada Mas o mundo de gente que você me falou Curou Sempre me ama Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Hoje Digo sem fim Mas não posso adorar Cê no coração Tá mais barba Mas não se esqueça que são coisas Amor Eu vou Sempre me lembrar Oh, 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 oh Sempre me lembrar Vem na comida Eu estou sofrendo, por favor Não, não, não vai me deixar Não, 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 amor Não vai me deixar Não me deixar Não me deixar Já não sei o que será se de repente você me abandonou Foi muito trezentos ou se acabar Ficou querendo encontrar Vamos lá, vamos lá Esse amor, tudo volta Venha comigo Eu estou sofrendo, por favor Não, não, não vai me deixar Não, 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 não vai me deixar Não, 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 não vai me deixar Não, 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 não vai me deixar Solta lembração da boca para ela, DJ Amor, tem que não dá mais que amor Entre nós já não existe mais nada Mas eu vou dizer que você me falou Desde o mundo, sempre me ama Vamos lá, vamos lá Tu olha a sua Vamos lá Sempre me amar É, é, é Sempre me amar Hoje Digo doente mais Não vou agarrar Ser no coração Catasivada Mas não desesperar que são coisas Amor, eu vou sempre me lembrar Sempre me lembrar Venha comigo Estou sofrendo, por favor Não, não, não vai me deixar Não, 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 amor Não vai me deixar Não me deixar Não, 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 não Eu estou sofrendo, por favor, não vai me deixar Não, não vou, não vai me deixar Vamos lá, não vou, não vai me deixar Não, não, não vai me deixar Só dá lembrança da boca para ela, DJ Eu estou sofrendo, por favor, não vai me deixar Só dá lembrança da boca para ela, DJ Sumindo Vou combater a solidão, vou caminhar com a paixão Eu quero ver, no teu olhar, me ensinando, continuo a navegar Vou mergulhar, com emoção, olhar, pra te amar de coração Pois meu amor, só um doido feito pra ti Então guerreiras, me faça sorrir Princesa, te amo, te quero, te chamo Princesinha, te espero, eu sonho contigo Guerreiras, tire a solidão de mim O vento levou, meu amor E hoje eu sofro cheio de dor Guerreiras, tire a solidão de mim Me faça sorrir E hoje eu sofro cheio de dor O meu castelo de emoção Hoje está cheio de solidão Mas só você pode tirar Essa dor que vivi a me machucar Com uma flecha ela me feriu E atingiu meu coração Pois o meu peito então não aguentou Venha comigo, guerreiras do amor Princesa, te amo, te quero Te chamo, princesinha Te espero, eu sonho contigo Bebeiras, tira a solidão de mim O vento levou meu amor E hoje eu sofro cheio de dor Guerreiras, tira a solidão de mim Me faça sorrir E hoje eu sofro cheio de dor No horizonte eu te avistei Ao som das ondas te encontrei E um anjo me encontrou na areia E eu sozinha Ela me esperou No oceão Uma escuridão Eu sonhava com uma paixão Pois eu chorei Pois eu chorei De gratidão Quantas guerreiras Me deram as mãos Princesa, te amo Te amo Te quero Te quero Te chamo Vem, princesinha Te espero Te espero Te espero Eu sonho Eu sonho contigo Guerreiras, tira a solidão de mim O vento levou meu amor E hoje eu sofro cheio de dor Guerreiras, tira a solidão de mim Me faça sorrir E hoje eu sofro cheio de dor A massa, a bandeira Pede a paz geral Oi, demorou O bar DJ 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 Domingo Fica na moral O nosso funk gente É sempre assim Trazendo alegria Do princípio até o fim Com as nossas gatinhas Abalando os corações Dançando cachorrinho Bem no meio dos salões Quem manda esse alô Somos nós os MCs Ai o Tui e o Binho do Morro do Tweet Quem? Quem manda esse alô Somos nós os MCs Ai o Tui e o Binho do Morro do Tweet Quero ver, quero ver A massa funkeira Pede a paz geral Oi, demorou O baile dá uma uva É Por isso a gente fica na moral Também vão visitar As rapês e sangue bom Não tem mais violência Todo mundo é irmão Jacaré, Mangueira Arara, Bebê, Pavão Rocinha, Vidigal E também os dois irmãos Pau na paz Pau na paz quem quer Salgueira e Acari Não podemos esquecer Os amigos MCs Martins e Dolores Marcelo e Padilha Mascote e Nenem Uh! Duda e o Ilha Dando e Taparel Sinistro e Mião Sitinho e o Doca E o Galo é sangue bom Juni, Leonardo, Big Rap e Luciano E a força do Rap também Está abalando Quero ver, quero ver A massa funkeira Pede a paz geral Oi, demorou O baile dá uma uva É Por isso a gente fica na moral É a massa número 1 A rádio é o estouro Melhor DJ do funk É claro que é o Malboro E pra finalizar Cantamos pra subir Pinho e Ailton Sangue bom Do Doente Quero ver, quero ver A massa funkeira Eh, eh Pede a paz geral Oi, demorou O baile dá uma uva É Por isso a gente fica na moral Mais uma vez A massa funkeira Eh, eh Pede a paz geral Oi, demorou O baile dá uma uva É Por isso a gente fica na moral Valeu, valeu Você está curtindo Andeis o Ninho Andeis o Ninho Brutalidade no Sol Você está curtindo Andeis o Ninho Para pra pensar se a gente é acidente Se foi por acaso que o beijo rolou Deve ser coisa de Deus na minha frente Por que de tantas bocas a nossa encaixou Você nem precisa preocupar Amores eu vivi Mas todos me levaram a você Esse tal amor Que eu nunca vi Enfim chegou Só preciso de você Só você E Seu corpo me faz querer Sem querer Sem querer Não é mentira sem nada Só preciso de você Só você Fazer E Só 먹고 Seu corpo me faz querer Sem querer Continuar Já mentira sem nada Dá pra ver Doiton Cadê Doiton 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 Está Doiton 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 Você nem precisa preocupar, amores eu vivi Mas todos me levaram a você Esse tal amor que eu nunca vi, enfim chegou Só preciso de você, só você E quando eu tô me enrasada Seu corpo me faz querer, sai querer Cara, não te vou ser nada Só preciso de você, só você E quando eu tô me enrasada Seu corpo me faz querer, sai querer Cara, não te vou ser nada E quando eu tô me enrasada Brutalidade no sol Ei, Jason Mingo Ei, Jason Mingo De mãos atadas, de pés descalços Com você meu mundo andava de pé na tua Sempre armada, segui seus passos Até seus braços pra você não me abandonar Já nem lembro seu nome, seu telefone Eu fiz questão de apagar Aceitei os vazios, me reinvetei e virei a página Agora eu tô em outra Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu mundinho Eu não tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas Que eu não vou ouvir Agora eu tô em outra Tô nem aí, tô nem aí Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu mundinho Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu mundinho Pode ficar com seu mundinho Pode ficar com seu mundinho Tô nem aí Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.